Olá pessoal, meu nome é Mônica, eu sou professora de matemática, física, química e desenho geométrico. Sou amiga do Alex e vim dar uma força aqui no canal Biomedicando. Vou fazer a correção do PET 2, primeiro ano ensino médio, matemática semana 1. Antes de começar, vocês já sabem, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ative o sininho e me siga no Instagram, você pode ver logo aqui embaixo, arroba Mônica, underline, aula, underline, particular. O tema de hoje é potência de 10 e conjuntos. Vamos para as atividades. 1. Escreva os números abaixo utilizando potência de 10. Aqui, basta eu contar a quantidade de zeros e colocar no expoente. Então, eu vou ficar com 6 vezes 10 elevado a 12. Letra B, eu repito o número, 743 vezes 10 elevado a menos 8. Eu tenho um número menor que o inteiro, basta eu contar as casas decimais. Letra C é igual à primeira, 967 vezes 10 elevado a 11. E a última, vou ficar com 532.973 vezes 10 elevado a menos 12. 2. Qual número é maior? 2,145 vezes 10 é 36 ou 789,42 vezes 10 é 29? Logo de cara, eu vou comparar os expoentes. 36 é maior que o 29, o primeiro é maior. Para eu ter certeza, eu ando com a vírgula no segundo número para ficar igual e comparo novamente os expoentes. Eu estou vendo lá. O primeiro manteve, o segundo andei duas casas, eu fiquei com 7,8942 vezes 10 é 31. 36 é maior, o primeiro realmente é o maior número. 3. Faça as operações abaixo. Multiplicação de potência de mesma base, basta somar os expoentes. Então, 3,5 vezes 2 é 7. 5 mais 13, 18. Fiquei com 7 vezes 10 elevado a 18. 4 vezes 4, 16. Menos 5 com menos 14. Eu fiquei com 16 vezes 10 elevado a menos 19. Divisão de potência, eu vou subtrair o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Então, eu vou ficar com 3,2 dividido por 0,8, que é 4. E 9 menos o menos 15. Então, vai ficar 9 mais 15. Fiquei com 4 vezes 10 a 24. 11 dividido por 2, 5,5. Menos 8 menos o menos 59. Vai ficar menos 8 mais 59. Eu fiquei com 5,5 vezes 10 elevado a 51. 4. Num clube com 76 atletas, esse é o total de atletas, sabe-se que 24 jogam vôlei. 18 jogam vôlei e futebol. 45 jogam futebol. Quantos atletas não jogam nem vôlei nem futebol? Então, primeiro preciso descobrir qual é o número de elementos de jogadores que jogam vôlei ou futebol. Tem o pessoal que está jogando as duas coisas. Eu não vou contar duas vezes. É uma pessoa só. Então, a gente tem lá a fórmula. O número de elementos do conjunto união entre vôlei e futebol é igual ao número de elementos do conjunto de vôlei mais o número de elementos do conjunto de futebol menos o número de elementos de conjunto interseção entre vôlei e futebol. Eu tenho que descontar pelo menos uma vez, senão eu estou contando duas vezes. Substituindo os números, 24 mais 45 menos 18, eu achei 51. Como eu tenho um total de 76 atletas, eu vou fazer 76 menos 51, 25. Resposta, 25 atletas não jogam nem vôlei nem futebol. Gente, é isso aí. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ative o sininho e me siga aqui no Instagram. Está aqui embaixo, ó. Arroba, Mônica, underline, aula, underline, particular. Eu sou professora particular também. Até a próxima!